E estreando aqui no A Mais, na sua TV, Gea Motors e traz pra você uma infinidade de seminovos. Olha só que legal, são as grandes e melhores marcas reunidas em um showroom completamente climatizado. Por aqui você encontra SUVs, hatches, sedãs, utilitários, todos os veículos são periciados e alguns ainda estão com garantia de fábrica. Realmente uma excelente oportunidade pra você. A Gea Motors ainda oferece pra você as melhores taxas do mercado. Venha fazer uma visita, tomar um cafezinho e tenha certeza de fechar um excelente negócio. Costabile Romano 1723, tem estacionamento em frente à loja. Pra você ter uma ideia, a localização é excelente, próximo ao balão da Unaerp. Tem o telefone também 99139 2499. Aproveite e venha ter a certeza de fechar um excelente negócio com a Gea Motors.